Campo de ataque, o time do Flamengo, a jogada é boa, olha a penetração! Gol do Flamengo! É de Thomas! Vem a batida pro gol, por cobertura! Gol do Gurupi! É de Leona! Cobrando falta com 13 minutos! Desloca-se na ponta o Thomas, ele preferiu a jogada no meio com o Negueba. A tabela é boa, sobrou, Thomas, saiu o goleiro, a pênalti! Ele contra Léo Ender, pra bola Lucas, de perna direita! Gol do Flamengo! É de Lucas! Partiu pra grande área com habilidade, grande lance, levou, pintou um golaço! Gol! Gol do Flamengo! É de Thomas! Escapando bem o Rafinha, lá na ponta, levou pra área, rolou pra trás, girou bem, roubou o Thomas! E que lindo o gol! Gol do Flamengo! É de Thomas! Adiantou, ali pela meia, tocou pro Rafinha, tá na área, pintou, bateu, cruzado, a bola passou! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! É do Rafinha! Vem pro ataque, Rafinha levantou e guio, sobrou a bola! Olha a chance, Thomas! Gol do Flamengo! É de Thomas! Vai que é, vai, Leandro, todo mundo! Com sete pontos, lá vem Lohan, avançou, trombou, caiu, é pênalti! Vai Thomas pra cobrança, com quarenta e sete minutos no segundo tempo, perna direita! No canto! Gol do Flamengo! É de Thomas!